Nossa, eu fiquei muito branco, isso tá muito branco A visão daqui é demais, vocês não tem noção Mano, é uma visão muito linda É muito bonita Oh, meu Deus A Mariana, eu falei pra ela Mariana, vê um cinema de lá Que deve ser bom E ela falou que era horrível Mas não, o shopping é muito foda Eu nunca vi no cinema daqui Não, eu vou É porque eu não gosto de morar aqui Então pra mim tudo é horrível Mas na verdade o shopping é muito legal Ela não gosta daqui, então pra ela tudo é horrível Mas o shopping é muito bonito É muito demais, tem uma pista de patinação lá embaixo Vocês vão ver Gente, eu queria ir, mas eu tô com medo de ser muito cara Ou a gente vai lá, vamos lá Vamos Tá, vamos A gente vai lá A gente tem que gravar Vamos tentar gravar lá Não, se eu derrubar meu celular, ele cair na água congelada É bom, eu não vou Feliz, porque é tipo assim Tá É Você vai pro YouTube, só que ele não vai ver, provavelmente Tem Por isso seu irmão vai Ninguém da minha família vai ver esses vídeos porque a minha família é chave Não, ó, por isso tem certeza O irmão da Mariana, ele é meio antissocial Muito antissocial Aí Eu consegui puxar assunto com ele E eu descobri que eu sou mais sociável do que eu pensei Gente, eu sou incrível Não É, muito Mariana, com licença, tá bom? Você tá falando do seu público Desculpa O quê? Nossa, mas aqui é muito bonito A Mariana odeia esse lugar, mas é muito legal Mas é porque eu não gosto de morar aqui, diferente Pra quem não sabe, a gente tá em Curitiba Não, Curitiba não São José dos Pinhaes São José dos Pinhaes É pertinho de Curitiba Isso Mas a gente ainda vai Curitiba Eu descobri que a Mariana não tem medo de falar na câmera de frente pra pessoas Eu adoro falar com câmeras Eu não Eu que sou youtuber aí Mas eu gosto mais de falar com câmeras do que tipo, por exemplo, se eu tivesse que falar com uma multidão e falar com uma câmera, preferir falar com uma câmera Nossa Ou, ou, ou O quê? Oriente Ou, ou, ou hotel É um hotel O que o meu pai falou Não acredito Não, gente A gente achou o hotel que o pai tinha falado Meu pai tinha falado sobre esse hotel Meu pai disse que ele foi muito longe E o hotel é tipo pertinho Se bem que eu não sei se Estrela do Oriente Oriente Deve ser, deve ser esse Não sei se era Estrela do Oriente Mano Eu podia ficar nesse hotel Eu podia ficar nesse hotel Não Eu não disse que eu ia ficar com você Calma, não Eu tô passando mal Ai, meu Deus A gente comeu duas leixas Ele comeu metade do meu e disse que eu não gostava Eu só percebi que era o que eu não gostava na metade dele, desculpa Era muito diferente do que ele O meu tom era preto Não era preto Marro Tava escrito lá no lanche com preto É que eu pedi um de cheddar Não tinha dado um de... Tinha muito alfaço Nossa, uma de cheddar E ela pediu um de cheddar É, eu não sei porque eu pedi um de cheddar Se eu não gosto de cheddar Não sei como é que eu tô fazendo pra poder editar Será que eu tô cortando um deles? Um guia de viagem Nossa, eu vou ter muito... Ai, nossa, balunço É que você esqueceu o tripé A culpa não foi minha Você não pegou nem sua carteira Eu peguei minha carteira Eu acho que eu peguei minha carteira Onde eu tirei minha carteirinha, Mariana? Nossa, eu não sei o que você pensou Filha da mãe É family friend ali o canal, tá? Ela tá querendo roubar o meu canal de mim Eu tenho que voltar a fazer mais vídeos Eu gravo um de Dark Souls, nem falei pra você Provavelmente vai ter um vídeo de Dark Souls pra vocês Vai ser bem legal A gente ia jogar, mas... Não, não dá pra gente jogar A gente pode jogar a Band Muito com a Bela Nossa, vocês vão conhecer a Bela Não, ela vai fazer os outros Não, não pode saber que você tem um canal Ela vai querer assistir